O papo é reto pra lhe pôr falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esticulachado Vai, fica à vontade, tá? A soltação tá liberada Brinca não vou ter piranha, se derrete querida Fica de quatro no quadradinho Fica de quatro no quadradinho Fica de quatro no quadradinho Cento na Agenda, Cento na Agenda, Steira Biki Elas ficou de guato, elas ficou de guato Sapo perereque, rã Sapo perereque Perereque, perereque, perereque Piteleco no grelhinho e dedada no putão Piteleco no grelhinho e dedada no putão Piteleco no grelhinho e dedada no putão Pode, pode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Com gente, pode, 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 pode Sacanete, pode, 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 pode Da sacanete, pode, pode, pode Da sacanete, pode, pode Da sacanete, pode Da sacanete, pode Da sacanete, pode Da sacanete, pode Fica de quatro no quadradinho Quadradinho, quadradinho, 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 quadradinho A CIDADE NO BRASIL